Boa noite, um jogo importante para nós, estamos a acabar a temporada, estamos na primeira posição, queríamos vir aqui ganhar, isso aconteceu, fizemos um jogo muito bom, então, marcando três golos e podíamos ter, de facto, ter feito mais golos. Na primeira parte, fizemos tudo aquilo que tínhamos a fazer, na forma como tínhamos que atacar o adversário, e na segunda, controlámos a partida, não demos chances praticamente ao adversário, e fizemos mais um e poderíamos ter feito mais. Tanto, na primeira parte, nós começamos a fazer a finalidade, mas na segunda parte, nós tentamos seitarmos para a oportunidade de desigualdade, e não atingir a força para fazer alguma coisa, e é que terminamos a finalidade. Obrigado.